Eu vou tacar ali na água, olha o tamanho da explosão E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca DuduBeteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente Fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem estiver apoiando a gente Manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor Que a gente vai estar agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês No último vídeo eu virei um super dragãozão Agora eu quero ter o poder de levitar as coisas Eu não quero mais ser um dragão É, mas depois eu também posso virar um dragão Com o poder de levitar Pera o quê? Ai, essas crianças de hoje em dia Eles duram tão pouco com os instrumentos novos E o cut Eita vovó Ô pai, tá vendo minha tela? Oi, irmão, tô vendo Ó, vou matar eles três É um dragão gigante E... Nossa É um dragão gigante E o dragão dançarino Esse dragão é muito felizinho Ele vai sorrir se você deixar o like Ele vai ficar muito animadão Deixa o seu like de coração E não se esquece da inscrição E não se esquece da inscrição Ó, ô pai, eu vou dar spoiler aqui, ó Cadê? Spoiler Oi, editor, escreve na tela assim Spoiler Só que tem que escrever igual eu falei, tá bom? Ó, ô pai, você tá vendo essa árvore gigantesca aqui? Oi, árvore, tudo bem? A gente vai levitar ela hoje Ah, não, não, não Você tá zoando, mentira Ó, gente, não Ó, esse é o tamanho de um player normal E esse é o tamanho da árvore Meu Deus Você tá zoando, mano Não, mentira Você não vai levitar essa árvore Isso é impossível Bora comprar, pai? Na verdade, você não vai comprar nada, né? Você não vai comprar nada, filho Você não tem robux Tenta comprar alguma coisa pra mostrar pra galera Cadê os robux do Dudu? É que eu consigo Não tem robux Ah, eu consigo sim, ó Eu consigo comprar status reset aqui Vamos comprar, galera Três, dois, um Não, para, para, para Ei, você tem mil e poucos robux Você tá rico, tio Me dá robux Tá, eu tô chegando aí no primeiro mar, pai Eu só preciso voar pelos mares Espera, o quê? Ó Oi, Romy Pode me levar pro mar? Eu sou o Romy Eu quero te levar pro mar E custar 50 moedas É, não foi 50 moedas Foi de graça Não interessa, rapaz Me dá robux Por que que essa pasta acontecia de novo? Porque você clicou no cara errado Entendeu, irmão? Ué Beleza, você tá em server público Oi, DuduVeter S2 O que que você quer, fi? Por que que eu tô sem calça? Pra me desatar com Ó, galera Hoje é eu que vou doar uma fruta pro Dudu Então eu vou escolher a fruta que eu quero doar Deixa eu ver Continue Eu vou te doar a bomb Beleza Mostra pra galera como que é a bomba Não, doa, pai Doa, doa Eu não Não vou gastar robux com isso aqui, não Tá doido? Eu vou comprar aqui, gente Vou comprar Três, dois, dois Não, não Para É só 50 robux Não, 50 robux é dinheiro, fi Usa 5 mil, velho Nossa, perdeu tua outra fruta Ai, cara A partir do momento que você compra uma fruta com dinheiro Você perde todas as tuas frutas de robux Galera, eu tô brincando, tá? Não perde não E aí, Dudu, qual vai ser a fruta que eu vou enviar pra você agora? A fruta vai ser a bomb Tô brincando É a control, pai Tá, eu apertei control Aconteceu alguma coisa? É a shift? Beleza Shift Gift Me dá logo! Tá Giftar para Biano Beteiro Aê 2.500 robux? Você tá louco, rapaz Você me falou que era 2.499 Comprei e tiquinho Oh my god Oh my god Tá, peraí Deu nada, filho Obrigada, amiguinho Agora eu venho aqui Amiguinho, amiguinho, amiguinho Agora eu venho aqui Equipo Amiguinho Equipo Eu já tenho o poder de levitar Já tem Já Olha isso Eu quero ver você levitar algo então Olha pro poder louco Olha isso Vamos pegar essa casinha Olha isso, pai Tipo, mano, o Dudu pode pegar as coisas e jogar nos outros Ah não, não É assim que você trata o teu papai que te deu o poder? Gente, é o seguinte Agora o Duduzão vai farmar Vai liberar todos os poderes dela E vai mostrar pra vocês Pra galera vai ser como, Dudu? Hã? 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 Vai ser assim, gente Piau, 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 piau Pro Dudu vai demorar um dia e pouco Dois dias, sei lá Mas pra vocês vai ser Piau, piau, pichu, pichu Então, pei Pronto, gente Agora eu já estou com a contra o nível máximo E agora a gente vai testar os ataques dela, né, pai? Olha que legal Eu tô no novo mundo já, né, pai? Olha aqui, ó Ô louco Pera, pera, o que que... Ô louco Ô, pai Ô louco Eita, olha isso, gente Pera, você tá controlando a cidade inteira, é isso? Meu amigo Ô, pai, quanto mais mestre eu tenho É maior essa área disso daqui, ó Nossa A área do que você pode controlar Eu posso controlar tudo isso, ó Eu posso pegar ali Vou jogar ali, ó Olha isso, galera Pô Olha isso, galera Eu posso pegar aquilo ali também Vou tacar ali Pau Pau Eu também posso pegar É, essa daqui não dá pra pegar Pau Vou tacar numa cidade Eu estou destruindo a cidade E esses são só os primeiros ataques, pai O primeiro e o segundo que são só um de mestre Os dois Você consegue também levantar um navio? Claro que eu consigo Ah, duvido Eu duvido que o Dudu consegue levantar um navio, galera Então bora lá, pai Olha o meu ataquezinho Que negócio é esse? Ô, pai, é um estilingue, ó Olha que legal Você não tá tirando dano Eu não tô tirando dano? Então, peraí Deixa eu tacar uma casa nele Não, peraí Eu não tenho uma casa Ih, não tem casa Então eu vou tacar uma árvore Não tem casa Pau Agora eu vou pegar uma pedra Pau Quase que o bicho morreu Nossa, o legal é que se você clicar no chão Ele já faz uma pedra gigante, né? Sim, aqui, ó Eu pego o material que tiver no chão, tipo Olha aqui Eu peguei esse negócio que tá no chão, Sérgio Eu também consigo pegar esse daqui Que é a neve, ó Neve Faz um bonequinho de neve Tá porra, homie Nunca te pedi nada Eu vou tacar ele na água Olha o tamanho da explosão E o navio 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 Aqui, ó Pai, eu vou comprar o maior barco que eu tenho Não, peraí Antes de eu comprar o maior barco que eu tenho Eu quero mostrar uma coisa pra você Ah, é mesmo Eu sei o que você vai fazer Eu sei muito bem o que você vai fazer Olha o trenó do Papai Noel, gente Olha o trenó, galera Aqui dá pra comprar com doces de Natal Olha que legal Isso sim ia dar uma volta, galera Agora o barco maior que eu tenho E olha o que eu vou fazer com ele O barco maior que eu tenho É o maior barco que eu tenho Não é o maior barco que eu tenho Ó, agora Olha o que eu vou fazer Quem disse que o barco do Dudu não voa, galera? O navio do Dudu Beteiro voa, galera Olha isso, gente Isso daqui é muito legal Ó, gente O mais engraçado é quando meus amigos estão andando de barquinho, sabe? Daí eu somo o barco deles e toco na terra firme Você ajuda eles a chegar mais rápido É, mas aí eu quebro o barco deles E, gente, chegou a hora Sabe o que eu vou fazer, pai? O quê? Eu vou testar os ataques da Control Olha aqui, gente A gente chegou aqui no Factory Staff Esse daqui é um bicho mais forte Que eu consigo matar por enquanto, né? Então, bora testar os ataques, pai? O primeiro ataque é esse daqui Da pedrona O segundo ataque, pai É muito legal Eu só deixo eu matar esse daqui Pra mim poder atacar um novo Tchau, amiguinho Toma uma pedra nessa caixa Eita, foi meio longe ali, né? Boa Aí, matei Pronto Morreu Ó, próximo ataque que eu peguei Foi o Echo Knife Ele é level 150 Olha o que ele faz Olha que legal Não, 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 não Que? Ui Que louco, mano Ele é muito da hora, né? Ele dá um monte de espadada Nossa, muito legal Nossa, ele tira metade da vida do bicho E o bicho é mó forte Agora eu vou usar esse daqui, ó Ura, 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 ura него, erona, urera, urоворu Beleza Ura, ura, ura Daí eu termino com uma pedrinha Tá com uma pedrada nele, beleza Foi mais um Gente, mais um ataque Que é muito O pai, esse ataque é muito bom pra se locomover. Olha isso, gente. Ó. Eu vou criar essa área toda, certo? Agora eu vou vir aqui. Ó, eu tô aqui, certo? Aham. Olha isso. Tava ali, ó. Qual o poder? Ah, o teleporte. O dele lá de baixo. É o teleporte, olha isso. Olha o tamanho do teleporte normal, gente. Eu vou mirar o mais longe possível. Olha o tamanho do meu teleporte. Uh. Muito top. Aham. Muito da hora, gente. Esse teleporte aqui da Control é uma das melhores jeitos de se locomover pelo mapa. Agora chegou o ataque mais OP que eu tenho da Control. Uh. É o Gama Rush? É o Gama Rush. Olha isso. Subscerva. Olha que lindo. Que que é isso, meu irmão? Que top. Muito legal. Gostei, gostei. Sabe qual que é o mais legal dele? O mais legal dele é que assim? É dano em área. Nossa, é dano em área ainda? Sim, é dano em área. Olha aqui, ó. Deixa eu recarregar o ataque. Aqui, ó. Tô perto dos dois, certo? Vamos lá. Ó. Ó. Meu amigo. Olha isso, galera. Que massa. É muito legal o seu ataque, gente. Muito da hora. Gostei. E foi mais uma fruta, né, Du? E foi mais uma fruta, gente. Mais uma fruta com todos os poderes. E já, já, o Dudu traz uma nova fruta pra mostrar pra galera, né, Du? Isso é isso. Tchau, gente. Valeu, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Uhul.